Capricho é uma palavra que tem um sentido duplo em português. Em algumas regiões do Brasil, uma pessoa caprichosa, às vezes, é aquela cheia de vontade, cheia de milíndres. Em outras regiões, capricho significa fazer do teu melhor modo naquela condição. E capricho não é uma coisa que você nasce sabendo. Capricho é uma formação. Capricho é algo que você educa alguém e se auto-educa. Eu, Cortella, viajo agora, voltei. Eu estou aqui agora. Amanhã eu saio de madrugada para o Rio de Janeiro. Depois eu vou para São Paulo. E eu moro, aí eu volto quase todos os dias. Agora retomei, durante a pandemia não. Eu durmo no hotel. Sozinho, que é o que o Cláudio, com quem eu sou casado, espera. Quando eu acordar amanhã, ao acordar bem cedo, bem de madrugada, porque eu tenho que estar no aeroporto antes das quatro, qual é a primeira coisa que eu faço em qualquer hotel? Estou sozinho. Eu vou ao banheiro, escovo o dente, uso o banheiro. E aí eu faço uma coisa. Eu penteio o cabelo e a barba. Para quem? Para mim. Mas por quê? Não tem ninguém vendo? Eu estou vendo. Capricho? O relaxo vem quando você começa a deixar de lado as peças. E como diz o corpo de bombeiros, civil ou militar, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E se hoje eu admito não pentear o cabelo e a barba, dado que eu estou sozinho, hoje eu não arrumo a cama, ninguém vem aqui. Para que eu vou arrumar a minha cama? Não no hotel, estou falando, mas em casa. Para que eu vou arrumar? Afinal, dizem alguns para não arrumar, vou deitar nela de novo. Você já viu como é que é quando você usa uma louça e não lava. Você põe lá, como nada acontece, se você estiver sozinho, depois você põe outro, põe outro. Depois de três dias, eu começo a olhar aquilo. Capricho. Capricho dá trabalho. Capricho dá trabalho. Olha só. Isso significa que na empresa, na família, na igreja, na política, ser caprichoso ou caprichoso, precisa esforço. Claro. Cuidar de outra pessoa.